Olha aí! Olha aí, ó, ó. Olha aí! Envelheceu e envelheceu muito mal. Cara, As Branquelas é o seguinte, você pode... é normal você gostar. Todo mundo no Brasil gosta desse filme, eu continuo gostando. A gente reviu recentemente, a gente morreu de rir. Mas, mano... É. Eu só vi dublado. Por acaso. A minha memória afetiva desse filme é dublado, eu só vi dublado. Eu nunca gostei desse filme. Nunca gostou? Não gostei. Que isso? Eu sempre achei o humor forçadíssimo. Não, que não, para. Mas é esse o humor forçadíssimo que ganha a gente. Eu sei. Só que, cara, o filme tem muita coisa muito, muito, muito errada. Nossa senhora. Por exemplo, todo mundo ama o personagem do Latrell, todo mundo acha ele engraçado pra cacete. E o Latrell tenta drogar uma mulher para levá-la pra cama. E ele é racista. E ele é racista, apesar de ser negro, né? Mas ele tenta drogar a mulher. Ele acaba que se droga, né? O negócio volta contra ele. Mas o objetivo era apagar a mulher pra poder levá-la pra cama, o que significa estupro. E a gente acha esse filme, né, é complexo. Envelheceu muito mal. Eram pautas que a gente não debatia na época que ele foi lançado. E que hoje em dia a gente realmente trata com rigor.